O presidente da FIERJ, Jaime Salim Solomão, participou no dia 12 de junho de uma palestra na Fundação Eva Klabin sobre antissemitismo. A palestra foi realizada pelo professor João Ricardo Moderno, presidente da Academia Brasileira de Filosofia. Na ocasião estava presente o presidente da Fundação Eva Klabin, o empresário Daniel Klabin. Os brasileiros que vivem em Israel se organizaram e fizeram em Jerusalém uma manifestação por mudanças no Brasil. Brasileiros de vários estados que moram em Israel se juntaram para dar apoio aos manifestantes brasileiros que estão fazendo passeatas nas principais capitais do país. O Grupo Chamash da Vitsu Rio levou cerca de 300 crianças para assistir ao filme Monsters no Cinemark. O esforço para preparar o evento foi recompensado pela presença de várias famílias e crianças. O Grupo Chamash convida todos para sua próxima sessão no dia 18 de agosto no Cinemark Botafogo com a estreia nacional de The Smurfs 2. O Colégio Eliezer Max convidou o psicanalista e professor do curso de pós-graduação da PUC-Rio, César Ibrahim, para falar aos pais, professores e profissionais da escola sobre o tema Um Olhar sobre as Famílias na Contemporaneidade. A atividade faz parte do projeto Palestra do Mês, que se propõe a ser um espaço de reflexão sobre assuntos relativos à educação de crianças e jovens nos dias atuais. O rabino Eliar Rukaprov fez uma palestra no dia 22 de junho com casais da comunidade sobre relacionamento e o que homens e mulheres pensam um sobre o outro. A aula foi no Clube Montsinai e contou com um festival de lasanha e queijo. Muitos jovens prestigiaram o evento. Muitos jovens faz parte do mundo.